Antes de ir à Laurence no recensei a fulano abril, Centro Integrado de Gestão Crise, Mosh, declara que a paciente ida a laissai-russi Centro Saúde Comoro, também desconfia a reta o sintoma de covid-19. No portavoz Centro Integrado de Gestão Crise, Rui Maria de Araújo, lhe-russi Conferência Imprensa e a Centro Convenção Dili, segunda-semana, informa que a equipa de vigilância e epidemiologia fotona a amostra-russi paciente-refere, Rodihalo Teste. Equipa de Vigilância Epidemiológica, tu ir quedas, para a área quedas e reúma, halo entrevista venia, russi entrevista ne, nia la ira contactus, la ira contactus significa la ira ema nebe mai russi fatin risco, nebe depois ira contacto próximo honia, la ira mos, ema nebe confirmado tionama ira contactus honia, então, nia ratudo duni sintomas, infecção respiratória aguda, e ora sneda dao, nia auto-quarantena heli-uma, e sira-ha saiona, nia specimen para halo análise, depois ita acompanha. Tamba saída, nia halo dit auto-quarantena heli-uma, tamba, nia contactus la ira, portanto, bota nebe bolo den, critério epidemiológico, nia ni la preenche, nia preenche critério clínico, significa nia ira sintomas, nia berhanessan ho moras covid, mai be ne sintomas genérico, caz sintomas, nia bergeral, nia berber hatudo mos, infecção respiratória aguda, bye-bye. Tiver dados nebefossai russi-centro integrados estão crise e aloram gronulo fulano abril, né? Caso confirmado covid-19 e Timor-Leste ramuto gronulo ressem rua, no russi número refere nem ida recupera, é uma nem lima provável nem se enlorese em rua, sem resultado teste. Cidália Fátima, Zayme dos Santos, GMN.